Olá, eu sou o professor Cícero, de redação, e hoje vou falar sobre um conceito de lógica que é o raciocínio indutivo. A lógica se organiza por meio de raciocínios ou filogismos. O raciocínio e ocilogismo é o conjunto de premissas, que são dados que a gente tem, que são fatos já conhecidos, e uma conclusão, que é uma informação nova a que se chega a partir dos fatos já conhecidos. E eu posso dividir o raciocínio e ocilogismo em dedutivo ou indutivo. O raciocínio indutivo é aquele em que há uma série de premissas particulares e elas levam a uma conclusão geral, mais ampla. O raciocínio indutivo é o que está por trás, por exemplo, da pesquisa de opinião. Quando um jornal quer saber quem vai ganhar a eleição em um determinado ano, não tem como ela perguntar para todos os eleitores. Então, pegam um número, um determinado número de eleitores, que eles consideram representativo do país ou do estado da cidade. Perguntam para esse grupo quem é que vai e em quem eles vão votar. E aí, dependendo do resultado, eles dizem que tal ou tal candidato está à frente na pesquisa. Mas o que eles fizeram foi pegar informações particulares, foram perguntando para cada pessoa e aí extrapolaram para tirar uma conclusão geral sobre quem vai ganhar, por exemplo, no país como um todo. Vou dar um exemplo mais exato. Vamos dizer que eu tenho a seguinte série de premissas. Vou chegar à conclusão de que todos os homens respiram. É claro, eu não vou ficar apenas com esses cinco exemplos. Porque poderia acontecer de eu pegar cinco exemplos que têm alguma característica diferente da totalidade. Por exemplo, eu poderia pegar cinco pessoas que, por acaso, têm um metro e noventa. E aí eu diria que todo mundo tem um metro e noventa. Então, o cuidado que a gente tem que ter no raciocínio indutivo é não generalizar muito rápido. É ter um número considerável de premissas antes de fazer a conclusão. Um erro muitíssimo comum que ocorre em redações e ocorre também muito em discussões, em conversas descompromissadas, é a pessoa tentar fazer uma conclusão geral a partir de um ou dois exemplos. Coisas do tipo. Ah, eu conheci um cara que mora nos Estados Unidos e ele era muito chato. Então, eu acho que todo mundo nos Estados Unidos é chato. Ah, eu conheci um cara que era italiano e ele era muito engraçado. Então, eu acho que os italianos são engraçados. Isso a gente chama de generalização apressada. É um erro muito comum no raciocínio indutivo. Tome muito cuidado com isso na redação. No entanto, não adianta também você querer ter todos os elementos de um conjunto antes de tirar uma conclusão. O raciocínio indutivo sempre envolve uma generalização. A questão é apenas se você tem um número grande de elementos antes de fazer essa generalização e se os elementos são representativos do grupo. Por exemplo, no Brasil há 30 milhões de corintianos, segundo algumas pesquisas. Então, você encontrar um corintiano é relativamente fácil. Não quer dizer, no entanto, que se você entrevistar mil pessoas e todas forem corintianas, você não pode concluir daí que todo brasileiro é corintiano. Provavelmente, você fez sua pesquisa em um lugar que tem uma concentração muito grande de pessoas que torcem para esse time. Ou seja, cuidado com o raciocínio indutivo para não chegar a conclusões muito generalizantes. Que pega um grupo pequeno ou que pega um grupo não representativo. É isso por hoje. Até a próxima.